A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o xalão de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, xalão, Deus te abençoe. Enquanto você ouve a Palavra de Deus, ou meus queridos e amados irmãos, só podemos sarar a paixão pelo pecado a qual nós estávamos programados, trocando isto por exercitar e se apegar no Senhor a cada dia pela graça. Tomar essa graça inicial para conhecer a Deus e se entregar a Ele pelo que Ele é. Este relacionamento inédito não é pregado pela religião, portanto muitos não avançam e não progridem no relacionamento com o Senhor. Eles muitas vezes estão usando toda a sua fé apenas para receber bênçãos. O que acontece com o povo no deserto, que usava toda a sua fé para receber bênçãos? Recebiam. Só que por não conhecer a Deus, na próxima luta, estavam ansiosos de novo. O relacionamento era raso. Eles não conheciam o Deus da promessa, não tinham relacionamento. Por isso, a cada nova luta, um novo piripaque, um novo desespero. Então, eles recebiam as bênçãos e não se apegavam no Senhor, continuavam com seus ídolos e pecado. De maneira que Deus se desagradou da maioria deles, pelo que pereceram no deserto. É muito perigoso receber de Deus, receber de Deus e não se entregar a Deus em níveis mais profundos. Qualquer vento não tem raiz em si mesmo, tomba a árvore, né, meus irmãos? Muito perigoso não se apegar no Senhor. Deuteronômio 39 diz que se apegar no Senhor, disso depende da nossa vida. Poucos estão progredindo em se apegar no Senhor e conhecê-lo pelo que ele é, buscá-lo, pelo relacionamento em si. Claro que por causa da queda, o homem tem necessidades, ele vai a Deus para pedir provisão, cura, graça para isso e para aquilo, sem dúvida. Não é errado, em segundo lugar, buscar o socorro de Deus. Mas em primeiro lugar, precisamos crescer no relacionamento do Senhor, pelo que ele é, tá bom? Que hoje a tua prioridade seja Deus, porque você é prioridade para Deus. Aqui em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 14, a parte final do versículo diz assim, A Bíblia diz que Deus tem prazer em estar conosco e lhe amo ouvir a nossa voz, aqui em Provérbios, capítulo 8, né, Diz assim, versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então o Senhor tem prazer, amados, na nossa amizade, companhia. Ele nos ama, e quem ama deseja ser amado. Deus perdeu Adão e Eva na vida santo dia, por isso Jesus Cristo veio, principalmente para restaurar a nossa comunhão. Na primeira Pedro 3, 18, diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Portanto, ir ao Pai somente para pedir coisas, ao invés de se interessar por Ele, é realmente perigoso. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Chega no final, né, o Senhor vai dizer, apartave de mim porque eu não te conheço, tuas vestes têm iniquidade. Olha, irmãos, a nossa vida espiritual, a nossa alma, prioridade constante, tá bom? Que você vai levar dessa vida uma alma eterna. Eternidade é coisa séria. Em todo o tempo, sejam alvas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça. Os pastores que não colocam a tua alma, a pureza espiritual pela graça, a comunhão com Deus em primeiro lugar, eles não têm o espírito. Pode ter certeza. Pastor que só fica feliz em ver você curado, próspero, que só fica feliz em ver resultados na sua vida visível, mas não tem como prioridade a sua alma eterna, a vinda é iminente a qualquer momento, o Senhor pode vir. Pastor que não prioriza as coisas do alto, pastor que não entende a seriedade da santificação contínua pela graça, andar em temor humilde, girar um povo separado do mundanismo, né, da canalidade do pecado. Esse pastor não tem o Espírito Santo. Irmãos, mesmo que faça milagres, mesmo que, se ele não respeita a santidade de Deus, não tem este zelo na pureza espiritual, meus irmãos, cuidado com o pastor que só prega fé e não prega arrependimento. Muito cuidado com o pastor que só prega poder e resultados e não prega santificação pela graça. Quantos pastores que não se importam, que os seus membros estão misturados com idolatria, fornicação, adultério, crimes, contanto que o dinheiro esteja caindo lá, eles estão pregando bênção e vitória para os desconcertados. Isso é muito perigoso, pessoal. É uma ratoeira isso aí. Nós devemos pedir para o Senhor discernimento dos Espíritos. A Bíblia diz que nós devemos provar os Espíritos. Isso aí é mandamento do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Então, nós devemos realmente ver que Espírito está movendo o pregador. se não empolga na mensagem dele como prioridade, gerar um povo santo para o céu, um povo santo para o avivamento, um povo santo que dá bom testemunho, um povo transformado pela graça. Não falo de fanatismo, de culpa, condenação, mas uma mensagem equilibrada, como a que o pastor trouxe domingo, o pastor Recláve trouxe domingo passado, retrasado, né? Sobre as dez virgens, as cinco prudentes e cinco unésses, a mensagem maravilhosa que a missionária Márcia trouxe, sobre que o Senhor nos conhece, desde o ventre, e que Ele quer ter um relacionamento conosco. Isso é maravilhoso, pessoal. Olha só. Aqui em 2 Cronicas 29, versículo 31, diz assim, Lembra que Jesus chamou os doze para estarem com ele e os servirem? Então está aí, pessoal. Andar com Deus, né? E trabalhar com Deus. Não trabalhar para Deus. Às vezes a pessoa se distrai na mesma obra, fazendo na mente. Ela se distrai pelas batalhas e aflições, que nem Marta, né? Marta queria servir ao Senhor, mas ela não estava em comunhão com o Senhor. Ela estava irada com a sua irmã e censurando Jesus no seu coração. Veja só. Então que obra é esta? Palha passa pelo fogo e não permanece. Se nós não tivermos uma comunhão de qualidade com o Senhor, o que nós fazemos para o Senhor em vão é trabalhar para o vento, é o fogo vai queimar. Deus não quer que nós nos desgastemos para o fogo. Por isso é preciso nós colocarmos hoje como Daniel, um homem ultra ocupado, super ocupado. Mas ele parava três vezes por dia para ter momentos a sós com o Senhor. Eu tenho falado, o Senhor tem me revelado esses três pontos importantíssimos. Pedro, nenhuma hora pudeste estar a sós comigo. Olha isso, é uma coisa tremenda. Estar a sós com o Senhor. Estudar a Bíblia sozinho. Orar sozinho. Sabe? Buscar o Senhor pelo que Ele é. Sabe essa hora silenciosa? Onde você busca Deus pelo que Ele é. Apresenta o seu coração. Senhor, tem algo que o Senhor está falando que eu não estou entendendo. Senhor, eu quero me entregar a nível mais profundo. Eu quero te conhecer melhor. Além de orar sozinho e meditar na palavra de sozinho, você precisa reconhecer que foi colocado num corpo e que juntos nós somos um corpo. Lá em Colossenses 2,19 fala de juntos e ligamentos. A humildade de também estudar a Bíblia junto com os irmãos. Porque é o modelo da igreja primitiva, né? Todos os dias eles partiam o pão e eles estudavam e oravam em posição de mãos, transferência de unção. Então nós vemos que nós precisamos do cabeça, mas Colossenses 2,19 fala de juntos e ligamentos. Estudar a Bíblia junto com os irmãos, não uma vez por semana, todos os dias. Todos. É o pão nosso de cada dia. Como diz o Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa todos os dias, junto com meus irmãos, né? Então orar junto também, não só sozinho. Estudar a Bíblia juntos, orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, ter esse entrosamento com o corpo de Cristo. Não com uma seita, né? Não é uma facção. Com todo o corpo. O irmão que está cheio do Espírito Santo, o irmão que está cheio do Espírito Santo é meu irmão. E a oração que ele está fazendo lá vem sobre minha vida. E o terceiro ponto para conhecer a Deus perfeitamente é repartir com os necessitados. Amados, a Bíblia fala sobre a importância do evangelismo, alcançar os que estão de fora, aproveitar bem as oportunidades, Colossenses 4,4,5. Nós orarmos pelos enfermos, intercedermos, dar bom testemunho, ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária. Realmente alcançar aqueles que precisam ser alcançados hoje. Então, além de nós orarmos juntos com os irmãos cheios do Espírito Santo, além de nós orarmos sozinhos, precisamos aprender a olhar aquele que precisa ser alcançado. E hoje ser um dia evangelístico. E hoje ser um dia de boas obras. E hoje ser um dia... Porque nós somos salvos para as boas obras, né? E hoje ser um dia para alcançar aquele que está sofrendo, que ainda não conhece a Jesus. Alcançar vidas preciosas para o Senhor. E olha, pode ter certeza que aquilo que se repartir com o necessitado, Deus vai multiplicar na sua vida. Que a sua vida cristã desemboque, sim, em novos relacionamentos. Além de aprofundar os teus relacionamentos com Deus e com pessoas, fazer novos relacionamentos com pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso fará com que você avance no conhecimento de Deus espiritual, uma fé relacional em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Amém.